Chegou o fim de semana Depois colgado na competição Vou curtir a noite dentro do meu caminhão É muito pega-pega, é muito beija-beija Minha chão tomando banho de cerveja A meu caminhão Só desmantelou tema no rodé cantando A balada do vaqueiro Minha chão tomando banho de cerveja A meu caminhão Só desmantelou tema no rodé cantando A balada do vaqueiro É aqui o Gravações Gravando tudo ao vivo